A Unipio possui há alguns anos uma parceria com o Colégio Junqueira de Andradas. O trabalho oferece a oportunidade aos alunos que por algum motivo não podem frequentar uma faculdade presencial. Muitas pessoas já conseguiram o certificado de ensino superior utilizando a universidade à distância. São oferecidas duas formas de vestibular, uma com data agendada pelo próprio aluno e outra de maneira tradicional, ou seja, a própria universidade estipula o dia da prova. A próxima será neste sábado, dia 12 de fevereiro, na Unidade Andradas, localizada na rua Coronel Oliveira, número 633, no andar de cima da empresa Eletrogama. Os interessados ainda podem fazer suas inscrições. As inscrições são feitas no site da Unipio e nós estamos com seis cursos novos. São cursos com uma grade curricular muito interessante. Então, os alunos que quiserem conhecer podem fazer uma visita na escola, na Unidade 2, em cima da Eletrogama, conversar com a Carla ou com a Anangélica, porque elas estão preparadas para mostrar essa grade. Então, é uma grade muito interessante. Os novos cursos oferecidos pela Unipio são Destaque também para o superior tecnológico em gestão ambiental, superior tecnológico em análise e desenvolvimento de sistemas, superior em gestão hostalar, superior tecnológico em gestão pública, superior tecnológico em logística, superior tecnológico em segurança do trabalho. As aulas são totalmente online. O aluno tem acesso a uma plataforma no horário que ele quer, estuda de onde ele quer, o horário que ele quiser. O que acontece na escola são as provas, né, que são agendadas na escola, tem o horário de provas no calendário do aluno, e o aluno também tem o tutor, cada curso tem um tutor por matéria também. Então, se os alunos têm dúvidas, eles podem agendar a aula. E aí o professor atende o aluno particular, individualmente. Vale realçar que o tutor mencionado pela diretora da Unipio Andradas trabalha de forma presencial. Esse atendimento do tutor particular, ele acontece na unidade presencial. Tem o tutor online, tem o 0800, o aluno liga, tira dúvida, tem os professores lá para atender. Mas, além disso, a unidade de Andradas proporciona esse atendimento individual presencial para o aluno que tiver dúvida, principalmente na área de exatas, que é mais difícil, né, os cursos de administração, de matemática. Então, os professores nossos de ensino médio, que são habilitados, A maioria da aula em faculdade, eles atendem esses alunos com um agendamento prévio. A Unipio está no mercado há mais de 30 anos, divididos em 27 campos universitários próprios em São Paulo, Brasília, Manaus e Goiânia. Possui 598 polos em todo o Brasil, correspondendo a todo o território nacional. Cerca de 70 mil alunos foram graduados nos mais diversos cursos envolvendo bacharelado, licenciatura e tecnólogos. Para você que não possui curso superior, esta é uma excelente oportunidade. São oferecidos cursos com mensalidade a partir de R$ 149,00. A gente já certificou alguns alunos, o certificado vem totalmente igual aos alunos que fazem a faculdade presencial. O vestibular está marcado para as 10 horas do dia 12 de fevereiro, na sede da Unipio Andradas. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria do Colégio Junqueira Unidade 2 Unipi, pelo telefone 3731 7236.